Quem diria que o talento da Camila faria dela uma empreendedora? Os laços delicados ganharam o coração das amigas e virou negócio. Eu comecei a fazer esses laços para minha priminha usar. A princípio era só ela que ia usar. E as pessoas começaram a me perguntar, quando viam ela com os laços que eu fazia, por que eu não fazia para vender. E como eu nunca tive muita habilidade com artesanato, eu tive que ir para a internet em busca de conhecimento, em busca de modelos novos. E aí eu comecei a vender para as minhas amigas, comecei a vender aqui nos órgãos públicos da minha cidade. Logo, logo veio a pandemia. E aí, sim, eu tive que tornar isso a minha principal fonte de renda. O retorno financeiro e pessoal aconteceu. Hoje eu atendo várias mães, eu faço as entregas aqui na minha cidade, algumas buscam até a minha casa, faço entrega pelos correios. Eu estou chegando aqui agora na casa de uma mulher que é uma empreendedora nata. Trabalhou a vida inteira dentro de casa mesmo. Por 10 anos fez quitandas para vender no sinal e sustentar os três filhos. Mas em 2017 ela descobriu qual era a verdadeira paixão da vida dela, o artesanato. Aí o que ela começou a fazer? A pegar no lixo objetos que algumas pessoas descartavam e a transformar em objetos de luxo, objetos de decoração. Olha como são bonitas as peças que ela faz. Eu saio catando tudo. Aí às vezes eu não consigo trazer, porque teve peça que eu catei na rua, que as pessoas descartaram. Aí a minha filha, ela é igual eu, né? Ela, não mãe, vamos lá buscar. Aí a gente espera chegar até a certa horária, assim, sabe? Porque tem menos movimento, devido que tem lugar que tem que estar passando no meio dos carros. Aí a gente vai e busca. Os objetos que ela faz são vendidos pelo Instagram e tem dado certo. Até porque as peças são de qualidade e deixam qualquer casa mais bonita. Passo o produto, o anticupim, essas coisas assim, e pego a peça, coloco no meu colo, a madeira em si, e vou desenhando aleatoriamente. O que vai vir na minha mente eu vou fazendo. E ali eu vou, corto, é tipo uma carpintaria, assim, à mão mesmo. Coisa bruta mesmo. O exemplo da suraia é seguido pela filha mais velha, Camila, que faz camisetas para vender enquanto cuida da filha pequena. Com a pandemia, as escolas todas fechadas, eu não tive ninguém para deixar minha filha para que eu pudesse trabalhar fora. Com o aumento exagerado das despesas, eu tive a ideia de começar a vender camisetas femininas online. Assim, eu trabalho em casa, cuido da minha filha e tenho uma renda extra. Todas essas mulheres começaram o próprio negócio do zero durante a pandemia. Agora, no momento de retomada, elas descobriram que dá para continuar trabalhando de casa por conta própria. É o que explica a gerente do Centro de Empreendedorismo da UFG. Hoje, mesmo com a oportunidade de poder voltar a trabalhar, de ir para uma empresa, esta não é a opção. Elas preferem ficar em suas casas, cuidando dos seus filhos e tendo o seu próprio negócio, né? Dali, prestando serviço ou vendendo algum produto. Ela ainda aconselha quem decidiu mudar de vida e trabalhar de casa a virar microempreendedor individual. Através do MEI, que é o microempreendedor individual. Então, assim, com um valor bem abaixo de impostos, ela pode tanto cobrir todos os impostos que são recorrentes da sua venda ou prestação de serviço, e ainda ela garante a sua aposentadoria. Qual é o seu talento? Ou o que você gosta de fazer? Que tal apostar nesse sonho em 2022? Por que não? Independente de pandemia ou não, o que vale é empreender. É tentar, é não desistir. Se você tem alguma habilidade, tenta, busca por conhecimento, porque foi assim comigo. Eu não sabia nem por onde começar e deu super certo. E se deu certo pra mim, também pode dar certo pra você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.